Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria! Muito bom dia você devoto que se liga na TV Aparecida, pelo portal A12.com e também pela TV Cultura nesta manhã, nós estamos vivendo o mês missionário extraordinário, batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. Hoje é o dia mundial das missões e da obra pontifícia da infância missionária, e hoje nós recebemos com alegria aqui no Santuário Nacional a Romaria da família Orionita. Então os Orionitas vão levantar suas bandeiras ao céu também, bem-vindos, bem-vindas! Estamos no 29º Domingo do Tempo Comum, em comunhão com toda a Igreja, no Brasil e no mundo, celebrando o dia mundial das missões. Por isso em todo o mundo se realiza no dia de hoje a coleta para as missões. Hoje aqui no Santuário Nacional, acolhendo a Romaria dos Orionitas, da província Brasil Sul, Nossa Senhora da Anunciação, a família carismática de São Luís Orione possui dois ramos, os filhos da Divina Providência e as pequenas irmãs missionárias da caridade. Além disso, há também os institutos de consagração laical e os movimentos de leigos e de jovens. Com grande alegria, entoemos nosso canto de entrada, celebrando nossa fé. Amém! 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 Com as bandeirinhas lá no céu. Chama-lhe, Senhor, chama-lhe, Senhor, eu só encontro. Eu só encontro a paz e a alegria perpétua de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria perpétua de Ti. Eu pensei muitas vezes, calar e andar em resposta. Eu pensei na lua esconder-me e longe de Ti. Afolhamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida com a salva de palmas, Rainha e Padreira do Brasil. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro. A paz e a alegria perpétua de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro. A paz e a alegria perpétua de Ti. Neste dia mundial das missões, rezamos também por todos os religiosos da Arquidiocese de Aparecida que participam conosco da Eucaristia. Dia de rezar pelas vocações religiosas, de modo muito especial pela família Orionita. Assembleia reunida, vamos todos nos acolher com a grande salva de palmas. Irmãos e irmãs, viemos aqui para rezar com fé. Os que estão conversando, vamos agora parar, vamos rezar. É dia mundial das missões, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para sermos missionários, precisamos nos santificar. Cantemos para nos santificar, pedindo perdão. Amém. Amém. Confesso a Deus, Pai, Todo-Poderoso, e avanço e nós, confesso que peguei. Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, tão grande culpa Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós E peço a Virgem Maria, aos santos anjos E a voz e mãos, eu peço que fogueis A Deus que é Pai poderoso Para perdoar a minha culpa Tão grande culpa Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados Nos conduz à vida eterna Amém Rezemos juntos, todo o povo Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho de Gênero Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de meus Pai Vós que tirais Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Deus Eterno e Todo-Poderoso Dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor E vos servir de todo o coração Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do Livro do Êxodo Naqueles dias Naqueles dias Os amalecistas Vieram atacar Israel Em Raphne Moisés Disse a Josué Escolha alguns homens E vai combater Contra os amalecitas Amanhã Estarei de pé No alto da colina Com a vara de Deus Na mão Josué Fez o que Moisés Lhe tinha mandado E combateu Os amalecitas Moisés Arão E Ur Subiram ao topo da colina Enquanto Moisés Conservava a mão levantada Israel Vencia Quando abaixava a mão Vencia Amalek Ora As mãos de Moisés Tornaram-se pesadas Pegando então Uma pedra Colocaram-na Debaixo dele Para que se sentasse E Arão E Ur Um de cada lado Sustentavam As mãos de Moisés Assim Suas mãos Não se fatigaram Até ao pôr do sol E Josué Derrotou Amalek E sua gente A fio de espada Palavra Do Senhor Graças a Deus Do Senhor É que me vem O meu socorro Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Do Senhor É que me vem O meu socorro Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Eu levanto os meus olhos Para os montes De onde pode vir O meu socorro Do Senhor É que me vem O meu socorro Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Do Senhor É que me vem O meu socorro Do Senhor Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Ele não deixa tropeçar Em os meus pés E não dorme Enquanto guarda E te vigia Oh não Ele não dorme Nem cochila Aquele que é O guarda de Israel Do Senhor Do Senhor Que vem O meu socorro Do Senhor Do Senhor Que fez o céu E fez a terra O Senhor O Senhor É o teu guarda O teu vigia É uma sombra Protetora Tua direita Não vai ferir-te O sol Durante o dia Nem a lua Através de toda a noite Do Senhor Do Senhor É que me vem O meu socorro Do Senhor Que fez o céu E fez a terra O Senhor O Senhor Te guardará De todo o mal Ele mesmo Vai curar Toda a sua vida Deus te guarda Na partida E na chegada Ele te guarda Desde agora E para sempre Do Senhor Que me vem O meu socorro Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Leitura da segunda carta De São Paulo A Timóteo Caríssimo Permanece firme Naquilo que aprendeste E aceitaste Como verdade Tu as sabes De quem O aprendeste Desde a infância Conheces As Sagradas Escrituras Elas têm o poder De comunicar A sabedoria Que conduz A salvação Pela fé Em Cristo Jesus Toda a escritura Inspirada por Deus É útil Para ensinar Para argumentar Para corrigir E para educar Na justiça A fim de que O homem de Deus Seja perfeito E qualificado Para toda Boa obra Diante de Deus E de Cristo Jesus Que advira julgar Os vivos E os mortos E em virtude Da sua manifestação Gloriosa E do seu reino Eu te peço Eu te peço Com insistência Proclama a palavra Insiste Oportuna Ou Importunamente Argumenta Repreende Aconselha Com toda Paciência E doutrina Palavra Palavra Do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia A palavra de Deus é viva e eficaz em suas orações Penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Esteja a mim em nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre E nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus E não respeitava homem algum Na mesma cidade, havia uma viúva Que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo, o juiz se recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas esta viúva já me está aborrecendo Vou fazer-lhe justiça Para que ela não venha a agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz esse juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do homem, quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Saúdo cordialmente aos sacerdotes concelebrantes De modo especial aos padres orionitas Fiquem de pé quem é filho da divina providência de Dom Orione Olha aí, um batalhão A salva de palmas para os orionitas E todos os sacerdotes aqui presentes Viva Dom Orione Minha saudação aos religiosos, religiosas, orionitas Aqui da diocese, seminaristas Vocês, queridos fiéis da nossa arquidiocese de Aparecida E vocês, romeiros e romeiras Cada um de vocês É a alegria de Nossa Senhora Ela olha nos teus olhos Para Nossa Senhora não tem multidão Não tem massa Tem pessoas concretas É você Ela olha nos teus olhos Ela escuta o seu pedido Ela faz parte da sua vida Ela sofre a sua dor E se alegra com sua alegria Agora Viemos ao santuário Para nos santificar Mas também Vim ao santuário Porque quero voltar para casa Como missionário Hoje dia mundial das missões Multidão de gente aqui em todas as missas Que essa multidão De peregrinos Que somos nós Nos transformemos em missionários Lá na paróquia Lá na diocese Onde vivemos Transmitimos O evangelho de Jesus Queridos irmãos e irmãs Primeira leitura diz assim Deus Dê uma missão Para Moisés Vai lá no Egito Tira meu povo escravo E leva meu povo Para uma terra boa De liberdade De vida Mas o que está fazendo Moisés Na primeira leitura hoje? De braços abertos Rezando Para que o povo vença Seu missionário Moisés Olha Nosso Papa diz assim A oração É o pulmão Da missão Então vamos com Moisés Rezar Pela missão Mas para que você e eu Sejamos missionários Na segunda leitura Paulo Primeiro e maior missionário Paulo Apóstolo Nos dizendo Você quer ser missionário? Abra a Bíblia Abra as escrituras santas Seja discípulo E você vai ser Discípulo Missionário Por quê? Porque a Sagrada Escritura Te ensina Te corrige Te educa Para a justiça Te dá força Para toda boa obra Eis aí Com a oração E com as escrituras Bíblia na mão No coração E o pé na missão Vai dar certo Chegamos no Evangelho Uma viúva Quantas vezes O Evangelho No Antigo Testamento E no Novo Testamento Fala das viúvas E nós ainda Não temos Uma pastoral Mais organizada Já temos Uma boa semente Da missão Junto Os viúvos E viúvas As pessoas Que vivem A sós E que são Muitas no mundo Na solidão Porque O órfão E a viúva São as pessoas Mais desamparadas São um dos primeiros Pobres Das escrituras Então vamos Ter essa consciência De que precisamos Dar uma atenção Muito grande Porque cada dia Aumentam Viúvos E viúvas No mundo inteiro E esta viúva Perseverante Na oração E porque foi Perseverante Na oração Foi forte Na fé E é assim O grande Convite Vamos Crescer Na fé Porque A missão Não começa Com o pé Não A missão Começa No coração Começa Dentro De mim Eu tenho Uma consciência Eu tenho Um espírito Missionário Eu tenho Um fogo Dentro De mim Que me manda Evangelizar A missão Começa No coração E aí E aí Se manifesta No pé Se manifesta Então Na saída Na direção Aos irmãos Ó queridos Estamos No mês Missionário Com essa cruz Nos convidando A levar Ao mundo Inteiro O amor De Deus Pelo mundo Deus amou Tanto o mundo Que nos deu Seu filho Jesus Essa notícia O missionário Leva Em todos Os momentos Em todas As circunstâncias Em todos Os lugares E em todas As nações Jesus Merece Ser Conhecido Amado E seguido Estamos Pensando Na missão Da Amazônia Com o sino Do bonito E santo Da Amazônia Estamos Pensando Na missão Nos centros Urbanos No mundo Moderno Na cultura Urbana Que já Esqueceu De Deus Ah Diz o nosso Papa Grande Missionário Se você Não é Da missão Você é Da omissão Diga comigo Eu quero Ser Da missão Todos Eu quero Ser Da missão Eu não Sou Da omissão Eu não sou Da omissão Que maravilha O mundo vai mudar Você não quer Omissão Você quer Missão E a missão É urgente Todos os problemas Todos os problemas Da igreja Que você conhece E eu também Se resolve Com a missão Se faltar a missão A igreja Vai cada vez Vai cada vez mais Perder Fieis Por isso Com a missão Vamos ao encontro Dos afastados Da igreja Milhares 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 De afastados Vamos Reencantá-los Para que voltem Para casa Mas nós Precisamos ir Nas casas E onde estão Os que foram Batizados Na igreja Católica E querem A nossa Presença O nosso Abraço A nossa Palavra Para voltarem Para casa Olha que missão Que espaços A igreja Católica Não ocupa Na sua Cidade Tem ruas Inteiras Nas cidades Grandes Edifícios Condomínios De pobres E de ricos Que não Há igreja Não há Deus No sentido De Vivência Comunitária Quantos Espaços Vazios Se nós Não ocuparmos Outras Religiões Ocuparão E na Amazônia O mundo Evangélico Está muito Forte E começou Católico Por isso Então A missão Na porta Da sua Casa Na sua Rua Na Amazônia Na Ásia Na África No mundo No mundo Inteiro Ide 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 E anunciai O Evangelho De Jesus Ah queridos Irmãos e Irmãs Infância Missionária Também Também É Hoje O dia Da Infância Missionária Será que Na sua Paróquia Tem Infância Missionária Adolescência Missionária Juventude Missionária É É Uma Beleza Quando Uma Criança Se Torna Missionária Ela Evangeliza Outra Criança E Ela Cativa Os Pais Para Jesus Infância Missionária E Olhe Missão Com Ardor Missão Com Ousadia Missão Com Alegria E Hoje Temos Aqui Conosco A Romaria Dos Orionitas E das Orionitas Dom Orione Missionário Dos Pobres E Missionário Dos Jovens Os Orionitas Estão Aqui Celebrando O Ano Da Juventude Orionita Que Bonito Evangelizar Os Jovens E Os Jovens Serem Evangelizadores Sim Queridos Irmãos Irmãs Dom Orione Dizia Eu sou Um Farrapo Eu sou Um Trapo Eu sou Um Pano De Chão Da Divina Providência Com Essa Humildade De Se Colocar No Chão Ele Chegou Em Todas As Nações Missionários Orionitas Carismas Carismas Religiosos Temos Aqui Nossos Religiosos E Religiosas Só Existem Por Causa Da Missão Toda Vocação É Para A Missão E Hoje Com Dom Orione Que Ama Os Pobres E A Juventude Nós Temos A Grande Festa De Santa Dulce Dos Pobres Hoje Lá Em Salvador Nos Convidando A Sermos Mais Santos E Mais Missionários Junto Aos Pobres E Junto Aos Ricos Porque Ela Cativava Presidente Da República Empresários Pessoas De Bem Que Se Convertiam Pela Santidade Dela Aos Pobres E Estamos Na Novena Do Grande Santo Nascido Aqui Primeiro Santo Brasileiro Santo Antônio De Santana Galvão Missionário Porque Andou A Pé Por Todo Estado De São Paulo Porque Evangelizou Desde O Seio Materno As Parturientes Até As Pessoas De Mais Responsabilidade Social Quanta Graça Irmãos Irmãs Queridos Mas Você Veio Santuário E Vai Voltar Missionário Amém Vamos Vicar de pé Irmãos Irmãs E Todos Nós Rezarmos Com fé Com fé Bem Bonito Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Assentado Direito De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há Divis Jugar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Nossa Resposta As Orações Fazem-nos Senhor Missionários Do Vosso Reino Todos Fazem-nos Senhor Missionários Do Vosso Reino Abençoai Senhor A Vossa Igreja E dai Ao Nosso Papa Os Nossos Bispos Sacerdotes E Religiosos E Leigos O Discernimento E A Sabedoria Afim De Anunciarem Alegremente O Evangelho Nós Vos Pedimos Fazem-nos Senhor Missionários Do Vosso Reino Dai-nos Senhor A Graça De Buscá-lo Pela Oração Despojada E Livre Em Todos Os Momentos E Circunstâncias Da Vida Nós Vos Pedimos Fazem-nos Senhor Missionários do Vosso Reino Ajudai-nos Senhor A Perceber A Vossa Presença Nas Pessoas Simples Sofredoras Enfermas E Abandonadas Neste Mundo Ferido Por Tantas Injustiças Nós Vos Pedimos Fazem-nos Senhor Missionários Do Vosso Reino Fortalecei Senhor Todos Os Orionitas Para Que Vivendo Sobre O Cuidado E Inspiração De Nossa Senhora Tenham Sempre Uma Atenção Especial Pelos Mais Pobres E Necessitados Nós Vos Pedimos Fazem-nos Senhor Missionários Do Vosso Reino Sim Pai Santo Jesus Missionário Em Teu Nome Nos Envia Ao Mundo Inteiro E Que Cada Romeiro Vindo Ao Santuário Se Torne Um Missionário Por Cristo Nosso Senhor Amém Liturgia Eucarística Com Cristo Ao Pai Ofertamos Ao Senhor Nossos Dons A Nossa Vida Nossas Famílias As Romarias Que Estão Aqui No Santuário No Dia De Hoje De Modo Muito Especial A Família Da Família Orionita Você Que Reza Conosco Através Dos Meios De Comunicação É Convidado Também A Fazer A Sua Contribuição Para As Obras De Manutenção Construção Evangelização E Missão Da Casa Da Mãe Aparecida Ligando 0300 210 1210 Você Está Também Colaborando Conosco Na Missão De Evangelizar Então Vamos Juntos Com fé Ofertar A Deus Neste Dia Mundial Das Missões Fazer Esta Coleta Nacional Em Pro Das Missões No Mundo Cantemos De mãos Estendidas Ofertamos O que de graça Recebemos De mãos Nossa vida toda inteira Ofertamos O Senhor Como prova de amizade Como prova de amor Com o vinho e com o pão Ofertamos Ao Senhor Nossa vida toda inteira O louvor da criação De mãos O que de graça Recebemos Orai Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a santa igreja Que bonito Né? Cada missa Nos torna missionários Dai-nos Ó Deus Usar Vossos Dons Servindo-vos Com liberdade Purificados Pela Vossa Graça Celebramos Em Vossa Honra A Graça Da missão Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Senhor É o nosso Deleiro E a nossa Salvação Na verdade É justo E nos faz mais santos E missionários Louvar a vós Ó Pai O mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo com Cristo Vosso Filho Nosso Irmão Missionário Do vosso reino Ele Ele sacerdote Verdadeiro Sempre se oferece Por nós todos Mandando que se faça A mesma coisa Que fez na ceia Derradeira Por isso aqui estamos Bem unidos Louvando e agradecendo Com alegria O carisma Orionita Madre Dulce Hoje santa Dos pobres São Frei Galvão Santo que saia De casa E unindo-nos Aos anjos E santos Proclamamos Vossa glória Cantando Santo 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 Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Os anos 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 Bendito Que vem Bendito Que vem Em nome Do Senhor Em nome Do Senhor Os anos Os anos Os anos Oceana, 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 Oceana nas alturas, Oceana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, se ando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da cena, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, ou deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que salva e nos dá coragem missionária. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Quando recebemos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo missionário em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Daí o Santo Padre, o Papa Francisco, se bem firme na fé e na caridade. E a Dom Orlando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o Seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com seu esposo São José, com os apóstolos e todos os santos, como Santa Irmã Dulce dos Pobres, Santo Antônio Galvão, São Luís Orione, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. E esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhe-os, que vivem para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos vai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos, povo santo, pecador e missionário, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O grande missionário, São Francisco Xavier, que foi lá para o Japão, para a China, dizia assim, primeira coisa que eu ensinei como missionário foi o Pai Nosso. Vamos rezar esse Pai Nosso pela missão? Mas que você e eu sejamos missionários. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Todo missionário expulsa o mal, livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos livres do pecado, protegidos de todo o perigo, vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos, primeiros missionários, vos deixo a paz, vos domem a paz. Não olhei nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Santos missionários olhavam para a cruz e diziam, quero levar esse amor ao mundo. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós convidados de Jesus. Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Missionário redentorista está aqui, 125 anos, e nos ensinaram a se encantar. Eu confio. Todo povo. Eu confio em nosso Senhor. Bonito. Com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor, o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão, você, devoto de Nossa Senhora, comungue em frente ao ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Você que está em casa, faça sua comunhão espiritual também. Peça a Jesus, venha a Jesus fazer morada no meu coração. Cantemos. Amém. 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 E descansem Este chão é que elas cantar Viva aos meus Venha ao glória em todo o teu bem Venha a todos E renovem a esperança do Senhor O guio de Deus com o Pai E o Espírito Santo Nesta trinta de um só ser E pede a nós sermos santos Dá-nos Jesus teu poder E desculpa sem medita Deixa que compreendamos Este é o sentido da vida Desaparrem as andalhas E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venha ao glória em todo o teu bem Venha a todos E devolvem a esperança do Senhor Desaparrem as andalhas E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venha ao glória em todo o teu bem Venha ao glória em todo o teu bem E renovem a esperança do Senhor Graças e louvores se deem a cada momento Jesus manso e humilde de coração com coração rezemos a oração para o mês missionário extraordinário Pai nosso, o vosso Filho unigênito Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos confiou aos seus discípulos ide e fazei discípulos meus todos os povos recordai-nos que através do batismo nos tornamos participantes da missão da igreja pelos dons do Espírito Santo concedei-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho corajosos e vigilantes para que a missão confiada à igreja ainda longe de estar realizada possa encontrar novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo ajudai-nos, ó Pai Santo a fazer que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo Ele que é Deus conosco e vive reina convosco na unidade do Espírito Santo agora e sempre Amém Oremos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia para que auxiliados pelos bens terrenos possamos conhecer os valores eternos pela missão de todos pela igreja missionária por Cristo nosso Senhor Amém O Padre Orionita vai conduzir agora a oração de consagração à Nossa Senhora Peçamos pela missão junto aos pobres aos jovens Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha Incomparável vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida arvos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja com as mãos lá no céu com as bandeirinhas saudando amém oh mãe querida nossa senhora aparecida danos a bênção oh mãe querida nossa senhora aparecida O Senhor esteja convosco, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Dulce dos Pobres, de São Luís Orione e de Freis, Santo Antônio de Santana Galvão, todos os santos missionários, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria de sermos missionários e missionárias, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com as bandeirinhas lá no céu, saudando Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva a Rainha Padroeira do Brasil. Viva. Mais forte e bonito, viva Jesus Cristo. Viva. Viva o Dia Mundial das Missões. Viva. Viva. Viva os Orionitas. Viva. Viva Santa Dulce dos Pobres. Viva. Viva Santo Frei Galvão. Viva. Viva os devotos da Padroeira. Viva. Agradecemos a sua presença aqui no Santuário. Obrigado a você que nos acompanhou pela TV Cultura, pela TV Aparecida e portal A12.com. Deus abençoe sempre mais a nossa vida. Continuemos caminhando, realizando a missão do Senhor no mundo. Um domingo abençoado e feliz. E cantemos terminando a nossa Santa Missa. Santa Mãe Maria, nessa travessia, com as bandeiras lá no céu. Viva. Viva. Viva.